E quando você anda na rua, tá quase seminua num jeitinho vulgar Jogando pena pra todo lado, no seu mundo encantado que é de outro lugar Mas seu desciançado, atrasado, você não é do babado e o seu lado é o de lá Eu digo assim, xô, 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 perua, no meu terreiro você não vai ciscar Xô, 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 no meu terreiro você não vai ciscar Agora corre atrás do meu nego pra não me dar sossego e eu não vou te aturar Eu vou lhe contar um segredo, não tenho medo de poder te encarar Nem vem com essa tal de mandinga, nem garrafa de pinga pra poder colocar Nessa encruzilhada da vida, você não tem saído e o seu lado subiu, subiu, aí, ó Xô, 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 perua, no meu terreiro você não vai ciscar Xô, 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 perua, no meu terreiro você não vai ciscar Xô, 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 perua, no meu terreiro você não vai ciscar Xô, 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 perua, no meu terreiro você não vai ciscar A sua vida é na internet Rosando de feriquete só pra incomodar Quando você anda na rua Quase se minua no jeitinho vulgar Jogando penas a todo lado No seu mundo encantado que é de outro lugar Mas seu destino já tá atrasado Você não é do babado O buraco agora já fala isso, meu Xô, 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 ferua No meu terreiro você não vai sichar Xô, 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 ferua No meu terreiro você não vai sichar Xô, 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 ferua No meu terreiro você não vai sichar Xô, 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 ferua No meu terreiro você não vai sichar Você acha que tá bonitona? Já passou de vulgar pra aveia? Seu naipe tá fora de moda e quem não souber dançar, fica fora Seu rebolado tá esquisito, você no meu terreiro, eu não admito Se acha ousada, mas senta se engana, pra ser assim tem que ser baiana, meu bem Não vem que não tem, eu tô muito além Xô, 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 merua no meu ferreiro, você não vai ficar Xô, 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 merua no meu ferreiro, você não vai ficar Xô, 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 merua no meu ferreiro, você não vai ficar Xô, 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 merua no meu ferreiro, você não vai ficar Xô, 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 merua no meu ferreiro, você não vai ficar Obrigado.